Mohamed Javad Zarif está em Bruxelas para reforçar os laços entre o Irão e a União Europeia. O chefe da diplomacia iraniana disse que o levantamento das sanções na sequência do acordo sobre o nuclear significa um avanço na boa direção e disse antever um futuro muito brilhante para a cooperação entre Teherão e a Europa.